É muito bom, mas é picante ao mesmo tempo. Hum! Bom? Combinou super. Ai, não. Oi, galera! Hoje nós vamos ficar 24 horas comendo comidas roxas e... Amarelas! Isso mesmo, gente. Apenas roxo e amarelo. E aqui nós temos as nossas comidas roxas, ó. Podem ver uvinha, vitorei, de planta, açaí. Porque vale a embalagem também não, é só comida interna. Exatamente. Beterraba. E a gente quer conseguir levar esse vídeo até o final. Nós temos aqui vários biscoitos. Brutinha, pizza, milho, pão de queijo, bolo de cenoura. Tem muita coisa gostosa, né? Mas tem algumas coisas que a gente também não gosta. E tem outras coisas que não estão aqui também porque tem que ficar na geladeira. Tem que preparar, tipo, macarrão também, uma coisa amarela. Tem também, como é que chama, amor? Esqueci. Gelatina. Gelatina da geladeira. De uva que tá ficando pronta. Ou seja, galera, a gente vai ficar 24 horas comendo essas comidas aqui. Eu de roxo e a Rafa de amarelo. De amarelo. Então vamos lá, essa aqui eu posso comer qualquer cor e o luz também, né? Como assim? Ou só vou comer amarelo? Só com a cor amarela. Então vambora. Já deixa o like aí embaixo, qual é a meta, Rafa? A nossa meta de likes é 80 mil likes. Vocês adoram vídeos assim, a gente passando 24 horas comendo, né? E de uma cor só que vocês sabem que a gente sofre, que a gente fica naquela luta. É difícil. Lembrando que é sorteio, então a gente pode pegar uma coisinha aqui que não mate a nossa fome. Mas a gente vai ter que resistir. Eu queria agora pro café da manhã um pãozinho de queijo. Ai, seria perfeito, hein? Eu queria uma uva ou um açaí também. Vamos ver, vamos ver o que eu vou tirar. Pegar um açaizinho do café da manhã, ó. Delícia. Fandongos. Tudo bem, né? Só isso ou vai fazer mais um sorteio por refeição? Eu acho que não, amor. Porque senão vai ser mais comida e vai acabar. Mas tipo assim, Rafa, se eu pego uma bebida agora, tipo, fanta uva e café da manhã não vale, vale? Eu acho que vale sim. Vale tudo, vale tudo. É complicado esse desafio, hein, gente? É complicado. Bolinho Ana Maria. Ai, amor, vocês estão muito bem. Olha só isso, gente. Esse bolinho Ana Maria, olha. Gotinho de chocolate. E tem tudo a ver com café da manhã. Gente, isso daqui é café da manhã de escola. Fala aí se você já não levou isso daqui pra sua escola. Eu não levava nada. Mentira, Rafa, eu comprava sempre na cantina. Eu não comprava sempre na cantina, Felipe. Eu não levava, só porque... Meu pai, deixa eu contar uma história aqui, Felipe. Deixa eu contar uma história. Meu pai pegava e falava assim, Não, Rafa, eu vou te dar aqui dinheiro pro lanche, né? Isso aqui eu guardava pra comprar roupa. Ô, mas é gostoso. Vai, Rafa, pandangos. Sabe o que eu queria ter tirado mesmo, agora que eu tô vendo? Olha ali, bolo de cenoura. Mas vamos pandangos, ó. Nossa vizinha tá aqui, fazendo propaganda. Qual o que eu mais gosto? O amarelo ou o vermelho? Eu gosto mais do vermelho. É bom também. Gostinho de impossa também, né? Gostinho de impossa com vida adulta. Hum, muito bom. Bom, já se inscreve aí no canal se vocês adoram ver vídeos assim, que a gente passa 24 horas comendo as cores, né? As colhidas, ó, café da manhã já começamos bem. Eu achei que foi bom também, Rafa, o seu, tá? Você achou? Eu também achei, porque, tipo, ok, eu tomava no café da manhã. Se inscreve aí embaixo no canal pra não perder nada. Tem que se inscrever, né? Porque agora rumo a 16 milhões de inscritos. Batemos 15 milhões. Esse vídeo tá sendo gravado no dia que nós batemos 15 milhões, né, amor? Então nós somos muito felizes. Vamos dar sentido por dentro. Muito feliz. Eu acho que a gente vai fazer até uma live especial de 15 milhões. Hoje é o dia que a gente bateu, que a gente olhou lá no canal e tava falando 15 milhões, tunt, 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 vai, vai até o chão, né, amor? Você não para de comer, né, filha? Não paro. Gente, então a gente volta agora na hora do almoço, que é a nossa próxima refeição, pra vocês verem o que a gente vai sortear, né? Então a gente já volta. Gente, chegou a hora do almoço. Eu já tô louca aqui pra sortear. Vamos ver se eu pego um macarrãozinho, hein? Um miojinho. E olha só, Rafa, se você pegar a bebida, você pode sortear outro. Bolo de cenoura no almoço, Rafa. Gente, bolo de cenoura é bom em qualquer hora. É verdade. Então, assim, não vou reclamar. Gostei, gostei. Agora vai, já sortei a sobremesa também. Suco de laranja. Muita, que beleza, hein, Rafa. Bolo de cenoura com suco de laranja. E vamos ver o que eu vou pegar de sobremesa também. Lembrando, se eu pegar uma comida, se eu pegar uma bebida agora, não vale com o almoço. Eu vou sortear mais um e depois mais um ainda pra sobremesa. Já peguei aqui, ó. Olha. Ai, beterraba. Huffles Hot. Ai, duvido você comer duas. É muito picante? Ah, Huffles Hot eu não comi. Eu comi o... Aquele Cheetos. E olha a minha sobremesa. Cheetos Hot. Droga. Bom, vamos lá, galera. Vamos primeiro comer o almoço e depois a sobremesa. Então tá, o seu almoço é a Huffles. É a Huffles. Aqui está a Huffles Flamin' Hot. Ai, ela é vermelha. Olha. Nossa, é boa. Meu Deus, tá ardendo a lábio em volta. Ela é muito hot. Essa linha aqui, Flamin' Hot, é muito. Caraca, meu amor. É muito, não é muito? Que isso? A gente já comprou lá pra casa e não consegue comer o pacote inteiro. Que isso? É muito bom, mas é picante ao mesmo tempo. Agora eu vou falar de uma coisa que não é picante, mas que é bem docinho e maravilhoso. Olha isso aqui. Olha isso aqui, Felipe. Baba. Enquanto o Felipe está ali com a boca ardida, eu vou cortar um pedaço do meu bolo. Olha isso aqui, gente. Eita. Tá vendo esse furinho? Esse furinho significa que injetou recheio aqui no bolo. Injetou, injetou. Eu vou bem no furinho mesmo, entendeu? Porque o que eu quero é... Meu amor, eu tô sofrendo, meu amor. Olha só, bolo da Rafa amarelão, bolo de cenoura. Vamos não, no caso eu vou. É, porque eu não posso, né? Eu só posso comer o meu. É mistura de sentimentos quando você come essa batata. Por exemplo, eu tô sentindo minha boca queimar, meu lábio queimar e meu peito queimar também. Não posso falar nada, né? Porque isso aqui é perfeito. Minha sobremesa aqui, ó. Fico de laranja. Hum, e olha aqui. A gelatina, podia pegar isso aí de sobremesa, que droga. Olha que delícia. Eu queria ter pego a gelatina. Vamos ver a Rafa tomando a sobremesa dela, que é o suco de laranja. Ai, tem pico? Acho que não. Pra quem não sabe, o pico é o bagaço de laranja. Hum, combinou super. É um pouquinho pra tirar picante? Não pode. Bom, peguei minha sobremesa. Cheetos também, picante. Olha só, a vizinha tá aqui novamente. Cheetos, o que falta pra gente estar aqui também, do lado da vizinha, né? A gente já tá do lado aqui nas casas. Falta a gente tá do lado aqui, ó. Né? Entra em contato. Bom, enfim. Vamos provar aqui, gente. Eita. Ai, esse aqui é um dos meus favoritos, esse formato, gente. É o mesmo tempero. Eu achei esse daqui mais tranquilo. E eu vou comer um pouco dos meus biscoitos picantes e a gente já volta. Bom, gente, hora do lanche da tarde, né? Já tô aqui com fome. Espero pegar alguma coisa muito boa. Vamos lá. Será? Será? Vamos ver o que a Rafa pega. Ai, tá vindo tudo grudado. Queijo. Ah, é bem o lanche da tarde. Ai, queria mais alguma coisa. Já foi, agora só na gelta. Deixa eu pegar mais. Quer pegar mais um? Tá, então vai, vai, vai. Alguém chegou, acho que é minha irmã. Bom, vou sortear o meu e olha só quem tá aqui do meu lado, Stephanie. Por acaso ela também está de lilás, o roxo, junto comigo. Então ela vai sortear um aqui pra lanchar também. Vai, Stephanie. Beterraba! Pra lanche, cara. Eu gosto de beterraba na salada. Suco de uva, então. Ah, não, não, por favor. Não, mas suco de uva não conta. Por favor, eu imploro. Eu vou tomar suco de uva com, porque a bebida... Ah, por que que eu não vou tirar uma? A bebida da direita a outra. Bala fine? Suco de uva com bala fine? Ai, sim. Nada a ver. E temos aqui suco de uva. E aqui está a beterraba já cortada, Stephanie. Eu vi também que tinha chip de beterraba, né, Rafa? Ah, eu posso pôr o chip de beterraba? Não, é beterraba mesmo. Ah, não, 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 mentira. Gente, peguei aqui o queijo, ó, amarelinho. A beterraba está comendo o queijo no lanche. E eu tenho que comer uma beterraba crua, que não está na salada. Ah, meu Deus. Cada um que eu sou forte. Ai, não tem. Ah, dá um mordidão, dá. Não, é gostoso, mas... Eu gosto. No lanche? No lanche? É beterraba puro, vitamina. É bom esse suco? Suco é bom, mas não tem nada a ver. É isso que eu estou falando. Nada a ver, mas é bom. Bom, gente, comemos o nosso lanche. E daqui a pouco a gente volta na hora do jantar, que vão ser as nossas duas últimas refeições. O jantar e a sobremesa, não é não, Rafa? É, gente. Falta o jantar e a sobremesa. Estou empolgada, as coisas estão acabando. Mas eu ainda tenho banana, eu ainda tenho macarrão, eu ainda tenho milho. Então, tá, tá safe pra mim. Então, vamos lá, galera, para os dois últimos sorteios, né? Já escureceu, como vocês podem ver. Vamos lá, amor. Vamos ver aqui o que que me resta, né? Agora, jantar e sobremesa. As duas últimas refeições. E, pra falar a verdade, gente, eu estou com fome, tá? Hoje é um dia que eu fiquei com um pouco de fome, assim, pela tarde, né? Eu comi aquela fina e não fez muito bem, não, pra falar a verdade. Sério? Ficou passando mal? É, e aqueles biscoitos também queimaram muito minha barriga, sabia? Mas foi o que você tirou, né? Vamos ver o que eu vou tirar aqui. Vamos lá ver, vamos ver a janta da Rafa agora. Milho. Ah, milho é bom, milho é bom pra janta. Milho é bom, eu gosto, eu gosto de milho. E a sobremesa, né? Vamos ver. Pão de queijo. Ah. Mas já sobraram algumas coisas ali, né, Rafa? Sobrou banana, pizza. Chips de beterraba. Eita, essa eu quero ver. Será que não é bom? Acho que é bom, gente. Bate tipo uma batata chips, né? Macarrão. Macarrão é aquele doce francês. É francês? Acho que é francês. Não sei, gente. Que é uma delícia, eu gosto bastante. Então vamos lá, vamos comer logo, que eu tô com fome, né? Gente, vamos ver. Olha só a cor, é roxo. Meio rosa, né? É roxo, é roxo e rosa. A gente achou que fosse mais roxo. Mas a embalagem... E, gente, pra fazer esse vídeo, né, a gente sempre compra várias comidas. E aí, algumas a gente compra por causa da embalagem e outras a gente acha que o produto realmente é roxo. E eu comprei o suco de beterraba que é totalmente rosa. Então a gente não colocou aqui, né? Porque a embalagem dele também veio rosa. Por que você tá com essa cara, hein? É ruim? Não, é bom ficar com fome. Gente, sabe o que que é? Não tem gosto de nada. Isso daqui eu quero que a Rafa prova. Você que não pode... É, eu preparo só por curiosidade. Mas vai, por curiosidade, beterraba em chips. Meu Deus, meu Deus. Meu amor. Tá voltado de formiga? Abre rápido pra ver se dá pra salvar. Abre rápido. Dá pra salvar? Tira, rápido, tira. Gente, tá voltado de formiga. Ainda tá, ainda tem alguma. Deixa eu bater. O que que você achou dos chips? Sei ruim demais. Ah, viu? Eu sei não. Macarrão é bom. Macarrão. Bom, agora é a vez da Rafa jantar. Ela vai comer pão de queijo com milho. Vamos ver. Olha só aqui, gente. Mostra aqui, viu? Tá mostrando? Tá dando pra ver. Olha o milho. E eu também botei manteiga, gente. Porque manteiga é amarelo, né? Então a Rafa vai comer o milho de janta. Eita, aí sim. Eita. Muito bom. E aí, Sérgio, quer sortear alguma coisa ainda? Não, mas eu tô de verde agora. É, agora já é. Não tô mais dentro da... Ela trocou de roux. Vai, prova a sobremesa agora. Vamos ver aqui o pão de queijo e a sobremesa. Fala, se eu vou até molhar aqui na manteiga. Ai, a Rafa molha na manteiga aí. Hum, hum. Hum, olha melhor de novo. Hum, nossa, o pão de queijo na manteiga, ele ficou diferenciado. Olha, fez até assim, é uma borbulha. Ou seja, a Rafa misturou a sobremesa com a janta. Eu me dei muito bem nesse vídeo, hein? Verdade. E eu me dei muito mal, galera. Se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos assim com outras cores, comenta aqui embaixo porque a gente faz pra vocês. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada agora rumo a 16 milhões de inscritos. Então se inscreve. E deixa o like aí embaixo. Tem que deixar com a lançamento, rapaz. 80 mil likes de lançamento, Felipe. Exatamente. Tá, presta o like, se inscreve aqui no canal pra não perder nada mesmo, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.